Estamos aqui na Queda Livre, galera se preparando para saltar Olha o cara das antigas aqui, esse cara é o Sérgio, já saltou de paraquedas várias vezes E vai saltar agora com o Fagundes aqui, acertando em frente Estamos juntos, na Queda Livre é a primeira vez? Na Queda Livre é a primeira vez, de muitas Com certeza Vamos fazer a posição no carrinho um pouquinho aqui De lá para cá, barriga para baixo Ah, então não quer fazer, não precisa Não, não, vamos fazer Não precisa, é só para filmar Dobra a perna Levanta Perfeito Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre 40 segundinhos a 220 por hora, está bom assim? Perfeito Demorou Pode levantar, tem cuidado Vamos falar sobre esse joelho Tem mais alguém para falar com você? Tem a galera aqui Tudo essa galera aí? Vai lá para lá no meio, vai lá no meio E aí galera Vamos, caramba não é essa Bom salto gente Valeu Vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri